Yo, hello okers, hello okers E aí, bora se atualizar dos bafos, dos lançamentos, tudo, tudo que rolou Então ajeita esse fone aí, se segura, dá aquela respirada, porque é hora delas Notícias da Gringolândia E pra começar, ela, nossa BB Power Que já tem presença cativa por aqui, Billie Eilish Na primeira quinzena de fevereiro, ela lançou em todas as plataformas digitais No Time To Die Composta junto com seu bro, Phineas, e é tema do próximo filme da franquia 007 E a estreia tá prevista pra dia 20 de abril Oh man, quem já ouviu, conta nos comentários O que achou? Deu aquela rupiada, não gostou, adorou, sussurrou junto, delícia, vamos nessa Sam Smith divulgou no seu Instagram a capa do seu novo álbum To Die For Gente, mas que temática, né, recorrente, né, a morte, né, para morrer, morrendo, beleza E já tem clipe e tudo, gente Além disso, tem participação confirmadíssima de Demi Lovato Será que vem hino por aí, gente? Sim ou com certeza? Ah, e a data de lançamento é dia 1º de maio Dia do trabalho Dia de som Dia de lançar álbum Dia de Sam Smith You go Gente, com licença Quem aqui também foi pego de surpresa pelo teaser de anúncio da 4ª temporada de Stranger Things? Eu! 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 Eu também! Eu! Eu não Sempre tem um, né? Nosso coração quase que sai pela boca quando a gente viu que vocês sabem quem tá vivo, né? Então, a data de estreia ainda não foi revelada Mas tem muita gente achando que vai ser esse ano ainda Porque no final do ano passado, rolou o seguinte tweet Não estamos mais em Hawkins Com um enorme 2020 no fundo Ai, será, gente? Espero que sim Oh my god Outra série que, pra alegria geral da nação do pop Teve sua próxima temporada confirmadíssima Foi Sex Education No teaser aparece o mala do Dr. Graff Mostrando quadros com personagens da série E comentando sobre o futuro deles OMG A data de lançamento, não se sabe ainda Mas tamo ligadíssimo por aqui, a gente avisa Keep you posted Tá inscrito já? Eu sei que tá Mas você não Haha, você esqueceu Clica lá, vai Gente, é a Katy Perry que falou com todas as letras Que não vai convidar os parceiros de bancada de American Idol Lionel Rich e Luke Bryan Pro casamento com Orlando Bloom Hã? Hã? Clima? Não É que é o seguinte Rolou isso numa entrevista lá com o Jimmy Kimmel E a Catupiry disse que não vai poder pagar não Entendeu? Que o casamento vai ser pequenininho Só pros mais chegados E que ela é uma noiva bem de boa Não quer os caras lá, não? Tudo bem, ok Olha a Katy Desculpa Dá licença aqui Viu? Chegando o meu convite e o da Aline certinho Tá tudo bem Tá tudo certo Resolvido Claro, a gente fala depois Tá bom Aproveitando o clima pós-Grammy e Oscar Vocês já ouviram falar do framboesa de ouro? A cerimônia que chega a sua 40ª edição esse ano Homenageia o pior da indústria cinematográfica Os filmes Rambo e Cats lhe deram as indicações Por que será? Não sei dizer Mas estão lá Dá uma olhada em alguns nomes na lista de 2020 John Travolta James Frankel Sylvester Stallone Matthew McConaughey Rebel Wilson Hilary Duff Bruce Williams James Corden E Anne Hathaway Mas gente, como assim? Fiquei sem jeito Só gente boa Tirando uns Que destoa O resto, meu Deus Além da gongação O prêmio tem a categoria Redenção Que premia artistas que deram aquela volta por cima no cinema Nessa lista estão constando Eddie Murphy Keanu Reeves Adam Sandler Jennifer Lopez E Will Smith Gente, então bora fechar com uma fofurinha? Responde que sim Sim Obrigado Colin Trevorrow Diretor de Jurassic World 3 Divulgou em suas redes Uma foto de um baby dinossauro do novo filme Oh, que coisinha mais Itmalia, meu Deus Que coisa linda O animatrônico é uma versão de um bebê triceratops Que é tão fofinho Que dá vontade de levar pra casa Depois ele devora a família Mas nesse momento é fofinho Não, é sim, vai Só que assim Vai demorar um pouquinho Pra gente ver esse bebezinho lindo no cinema, né? O filme tem estreia prevista pra junho de 2021 Eita, mas pra que tanta demora, né? E por que que mostra os negócios tão antes? É pra gente ficar louco aqui, né? Ah, fa... Ah, ah Bom, gente Deu pra atualizar? Tá tudo beleza? Deve ter faltado alguma coisa, né? Porque vocês não têm paciência, né? Mas tudo bem Conta pra gente A gente vai ouvir E trabalhar esse lance Tá bom? Então, beleza E essas foram as Notícias da Gringolândia É... O que que tá acontecendo? Não esquece do like, maroto De dar aquela assinada De dar aquela compartilhada Vem com a gente Vambora Vamos Vem, tchau 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 Vem, tchau